Assim como a Raquel destruía as mulheres de areia do moço lá da praia… É o Tonho da Lua. O Tonho da Lua? Nossa, o Eduardo já começou péssimo! O caos aconteceu na Terra e todas as novelas foram destruídas. Por isso que a missão do Novelei, que passa toda segunda-feira no YouTube da TV Globo, é recriar os maiores ícones das novelas para restabelecer a paz entre os seres humanos brasileiros. Muito antes de Paola e Paulina, muito antes de Flávio e Gustavo muito antes de Pepe e Neném, existiu Ruth e Raquel. Ai, vilãs… Não, uma só era vilã, mas a vilã morre e a boazinha tem que se passar pela vilã. Enfim, são duas safadas, né? Meu, gente, eu tava morrida! Chirosa! Eu tava comendo lixo! Que esses turistas porco joga, que não recicla! Sabe o que eu tive que fazer, Camila Deluca? Não, eu não sabia! Pra falar de Ruth e Raquel, Mulheres de Areia e sua carreira consagrada de atriz, finalmente uma atriz de verdade, né. Só sentou gente aqui que não atua nada, que não sabe de novela. Valentina, seja bem-vinda, amiga! Amiga, você é a primeira que entende de novela, que é a atriz de verdade, que já atuou em novelas da Globo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Amor de Deus, gente, vocês não estão entendendo como eu sou fã de vocês. Eu tô, tipo, muito honrada mesmo, contei pra todas as minhas amigas. Eu mandei pra minha mãe, eu tô louca de estar aqui, louca. Ai, vamos fazer render então, Valentina, vamos fazer render. Porque agora você vai vir aqui contando os bastidores, né, sabe? Que a gente vai te perguntar de bastidor, de alimentação, de salário, né. Porque dizem que malhação é um dogão no refrigerante, acabou. Qual foi o primeiro trabalho que você fez na Globo? Foi novela das sete, eu não fiz malhação, eu não passei por malhação. Graças a Deus. Eu fiz três novelas das sete. Ai, conta quais, não precisou. Quais você fez? Eu fiz Geração Brasil, fui a primeira. Eu era neta de Renata Sorrá, sobrinha de Murilo Benício. Ai, que chique, já começou daquele jeito. Já cheguei, já cheguei chegando. Aí eu fiz, é totalmente demais. E eu fiz, aí eu fiz quatro anos de zorra. Fiquei quatro anos fazendo zorra. Quanto você tem, menina? 28. Olha, começou novinha. Eu entrei com 19 pra 20 anos na Globo. Gente. E tô aqui até agora. E vocês falam de Larissa Manoela aí, gente, ó. Tem uma novinha já. Chupa, Larissa, chupa. Chupa, ela já topou com a Larissa nos bastidores? Não, não topei com a Larissa. Não, eu acho que a gente topou uma vez no teste Covid. Beijo pra Larissa Manoela. É, menina, no teste de Covid de hoje, eu topei com a muda de Pantanal. É isso, é isso. Você acredita? E ela não falou comigo real, assim, ó. Ela realmente é muda. É, ela fez… Ela fez a muda. Ela tá no personagem, eu acho que tá andando com ela. Ela passou pela catraca do Projac, ela já entra no… E amiga, eu tô curioso de verdade. Como que é o bastidores de novela, é aquela loucura, muitas horas de gravação? Quanto pouca se dá perspectiva de uma atriz? Cara, a gente… Eu fiz essa novela que eu fiz agora, o Quanto Mais Vida Melhor, eu fiz durante o período pandêmico. Então, a gente não tinha camarim compartilhado e aí foi super esquisito. Melhor, né? Não, cara. Pior que não é. Não, porque você se sente meio solitário demais, assim. É bom até pra uma coisa mais concentrada, ficar todo mundo mais calmo. Mas eu acho que dividir camarim é aquela excitação que existe de tipo… Será que eu vou encontrar a Juliana Paz hoje no camarim? Hoje a gente vai bater um papo. É verdade. E ela vira onça agora, né? Tem que tomar cuidado, gente. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Eu amo… eu digo obrigada, eu adoro. Zero crítica. É noveleiríssima, né, amiga? Você assistiu Mulheres de Areia? Cara, eu assisti Mulheres de Areia quando passou agora Não Vale a Pena Ver de Novo, que passou pouco tempo atrás. Sim. Marcos Pró tá ali. Aí… e teve um filho com a Carolina Dickmann e eu já achei aquilo uma loucura. Aí é Ruth Raquel. Ruth Raquel. Tem Humberto Martins lá de cowboy. De cowboy, sendo domado com uma coleira. Muito forte. Aí tem Viviane Paz Manter louca. Não, um grande elenco, Mulheres de Areia. Uma girl. Ela era uma girl. Total, total. É a vibe, a energia da época. Pra você ver como os góticos naquela época sofreram bullying, tá, gente? Você viu, gente? A menina pendurada. O pai dela chegou lá, sai daí, que você não é gente. Foi um caos. Qual a sua novela favorita, Valentina? Não vale uma que você participou. Não, eu amo Paraíso Tropical, que eu vi no Viva. Paraíso Tropical? Jura? Camila Pitanga e Wagner Moura. Você gosta bastante. Cara, eu amava aquela dupla. Mas eu amei muito, Senhora do Destino, Laços de Família. Que eu também revi agora, são incríveis. E das que você atuou, qual você gostou assim mais da experiência? Eu sei que cada época é uma época… Pode falar que gostou menos também. É, pode falar, se é alguém que você não gostou de atuar. Não, eu acho que o que eu mais gostei de fazer foi essa Quanto Mais Vida Melhor, que eu fiz uma vilã louca. Tá. E aí, eu acho que foi uma coisa… Você pôde extravasar. É, foi uma coisa muito sonhada na minha vida. Mas eu gostava muito de fazer o Zorra também, que tinha um elenco com uma galera que eu já conhecia desde criança. Tipo, que era uma galera de humor, que é meio que a minha origem. Então eu gostei de tudo, foram mais iniciais, assim. Então eu não degustei com tanto… Sei lá, sabe? Totalmente, assim. Tá, é que tem essas coisas do ator e da atriz, né? Sim, senti. Degustar, ó, degustar. É. Lambe o chão da Globo pra saber o gosto, tem toda essa coisa. A gente só anda descalço aqui, pra poder sentir energia. Tem isso mesmo? Não. Claro que não. Deixa eu te perguntar, o que você achou dessa ideia do Novelei de recriar os clássicos bem legal, né? Não, achei maneiro, porque é interessante pegar uma galera jovem e trazer essa cultura, que é uma coisa tão fundamental, né? Pra, tipo, pra galera entender de onde vem tudo. As nossas referências são todas essas. Total. Então se os jovens estão consumindo vocês, vocês têm totalmente esse back there. Se não fossem as novelas da Globo, agora eu tô falando muito sério eu acho que o nosso canal não existiria. Porque muito do que a gente faz, a gente bebe dessa fonte, assim, né. Não, o Eduardo é a própria Raquel, em temperamento… Olha aqui, gente! No jeito de ser… Só eu, né. Você é Ruth? É isso que você tá falando? Ah, bom. Não, não. Também tem um pouquinho de Raquel. É, todos nós temos. Mas eu sou já a Ruth se passando por Raquel, eu diria, sabe? Entendi. Que tem essa casca assim, gente. Mas é mais podre que eu. Eu sei que você é emocionada. Que você é toda emocionada. É, tudo eu choro, menina. Tudo, qualquer novela eu choro. Qualquer coisa me emociona. Se ele ver uma escultura de areia, ele chuta já, né. Ele chuta. Ai, mas me deu vontade, dá um gatilho. A Blogueirinha é o nosso Tonho da Lua, né. Nosso universo diva depressão. É, total, total. Temos aqui, Valentina, o elenco original da novela ali na televisão. Tem o elenco original… Pra gente reagir, tá? Da novela Mulheres de Areia versus o elenco de Novelei. E a gente vai reagir agora pra ver se parece, se não parece. E você pode dar o seu parecer como atriz, você pode julgar. O olhar eu achei perfeito, assim. Da Babu e da Viviane Fazmenter. Eu achei que embora o figurino esteja um pouco diferente, o penteado também… Poderia ter rajado uma peruca melhor, né, Globo? É, podia ter feito um chanelzinho, né. Então, um negócio de babyliss. Mas a Babu, ela traz a energia da atriz. Ela sempre entrega. Ela entregou muito a Viviane pendurada ali no bambolê. E na interpretação, ela convenceu, né. Ai, ficou muito engraçado. Pegando ali o agroboy, também dando uns beijinhos no tubarão, né. Ai, sempre bom, né, gente. Aquele agroboy fazendo o Humberto Martins é maravilhoso, gente. Sim! Eu já vi ele muito no TikTok, aquele agroboy. Calhou bem ali, né. Ai, Raul Cortez! Isso aí é história, hein. Ele é história, hein. Icônico, icônico, icônico. Ai, gente, o Raul Cortez, né… Ai, que saudades. Ai, que saudades, cara. Nossa, ele era muito bapho, né. Ele era um ator muito bapho. Eu lembro que ele fazia uma com a… A que tava fazendo Animais Fantásticos. A Fernanda… Maria Fernanda Cândido. Eles tinham um relacionamento, uma novela. Teve, teve. Eles davam banho nela, assim… Paulo Vieira, de Marcos Prota, fazendo Tonho da Lua. Ele fez a mãozinha, ele fez a mãozinha. Ele fez a mãozinha. Ele fez tudo. Tava ali com os cacuetes do Tonho da Lua, né. Tinha as esculturas também, baseadas em Graciano e Barbosa. Gostei desse plot no final, não esperava. Eu gostei desse plot e achei a melhor comparação, assim, antes e depois. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e esculpa-me como uma de suas mulheres de areia. Gostei, tá bom, tá bom. Ai, icônico, gente. Cara, icônico. E eles são iguais, né, cara? Icônico, sim. Félix e Camila, de Glória Pires aí, ó. Ruth e Raquel. E Camila talentosa, hein. Ela sabe improvisar legal, hein. Mano, ela é maravilhosa. A gente já trabalhou com ela, assim, como apresentadora também, ela é incrível. Ela sabe improvisar legal. Ela é incrível. Quem tá no TikTok sabe improvisar, né. Sabe, sabe. Mas ela tem fontezinho de comédia, ela. Ela é maravilhosa. Olha o Gustavo Tubarão e o Humberto Martins. Olha o Humberto Martins no auge. No auge da batista. No auge, um nenenzão, gente. Nenenzão. Nenenzão. E o Gustavo também um nenenzão, né. Cara, eu achei perfeito essa… Pansar nele pra fazer o Humberto Martins. Casou bem. A Valentina chegou aqui falando que ela é muito noveleira. E a gente vai provar, tentar provar isso pra vocês agora através do bingo noveleiro. Valentina, temos várias situações aqui. E a gente quer saber se você cumpre todos esses requisitos pra ter o seu gabarito aqui de grande noveleira. Vamos. Do noveleiro. Você pode comentar também aí, tá? Se você marcou pontinho, se você fez cartela cheia, tinguina… Qual tem mais? De assim, de assim, de assim… Nunca teve novela sobre bingo, né. Vamos lá. Você já chorou em uma cena triste de novela? Óbvio. Qual, amiga? Dá um exemplo. Cara, eu acho que eu chorei em algumas vezes agora no Pantanal. Vendo o casal Juma e Jovem… Aquele amor, tipo… Ah, você chorou assim? Não em cena nem triste. Foi cena feliz. Não, em cena de tipo… Caralho, eu não acredito. Esse tipo de amor existe, sabe? Eu já me emocionei algumas vezes. Mas eu já chorei em final de novela, alguns finais. Cara, eu lembro que com celebridade, eu lembro de assistir com a minha avó. E eu não sei, em alguma cena eu chorei, eu fiquei meio constrangida que eu tava chorando. Eu fiquei meio fingindo que eu não tava chorando. Acho que essa próxima, ninguém que sentou nesse sofá, nessa poltrona, fez. O quê? Você já criou algum perfil, assim, um fã-clube de algum personagem ou novela? Cara, eu acho que não, mas eu poderia no Beijo do Vampiro, porque eu era apaixonada por cake brito. Todo mundo ama o Beijo do Vampiro, todo mundo ama o Beijo do Vampiro. A gente estudava. O Caio Brito foi um crush muito forte do Brasil, gente. Você já acreditou em fanfic de revista de fofoca? Tipo assim, ai, a Ruth… Selena Gomes e Faustão? Não, tipo assim, no universo de novela, sabe? Aí a Nazaré não morre, aí no fim ela morreu, sabe? Quando a novela fala que vai acontecer uma coisa… Quando a revista fala que vai acontecer uma coisa, a novela não morreu. Putz e Raquel são a mesma pessoa. Não tinha uma parada do… Não, agora a gente tava falando da Karine Telles, lá da Madeleine. Que eu tô acreditando que ela não morreu. E as revistas falam que ela morreu. E a gente tá torcendo por isso. É, tá todo mundo meio falando que ela morreu. Ai, gente, pelo amor de Deus. Você já furou com os amigos pra assistir novela? Eu já furei. Avenida Brasil, eu furava legal. Eu só saía depois da Avenida Brasil. Tá vendo, gente? Normalizem isso. É isso, é isso. Sabe? Comentou o capítulo inteiro no grupo do Zap? Sim, eu tenho o grupo do Zap pra comentar novela. Eu tenho o grupo do Zap da minha mãe com as amigas pra comentar sobre o Pantanal. Você já se apaixonou por um personagem? Caique Brito, né? Acabou de falar. Mas eu acho que eu era meio apaixonadinha pela Mariana Schmelis no Chocolate com Pimenta. A gente até já fez Irmã num filme, mas eu tinha meio que uma coisa… Um crushzinho. Eu não sabia o que eu sentia. Eu acho ela muito elegante. Ai, ela é um máximo. Eu acho ela de Ana Francisca em Chocolate com Pimenta. Aquela trança que ela faz aqui. Ai, eu achava que um tesão. Quando ela volta daquele jeito, humilhando toda a cidade. Você já se imaginou como protagonista de novela? Cara, eu sempre me imaginei como um vilã. Eu sempre me imaginei… Porque as protagonistas… Que não deixa de ser um protagonismo também. É, é. Tipo, uma Carminha virou uma grande protagonista. É, total. Mas eu nunca, eu não me olhava muito como mocinha, não. Nunca, desde pequena, que eu sempre quis ser atriz, eu olho e não me identifico muito com a mocinha. É uma coisa que eu não… Não tenho muita identificação. Eu fico mais com esses personagens meio periféricos, diferentões, tipo a Júlia da Lávia, ela tá fazendo no… No… Pantanal. No Pantanal, sim. Ela faz… Eu acho aquele personagem irado. Ai, tinha naquela novela que era medieval, com a Bruna Marquezine, com a… Nossa Senhora! Um grande surto. Um grande surto, Rede Globo. O que que aconteceu? Olha, isso existiu, né? Repete os bordões de novela, até infernizar todo mundo. É, o humor de bordão, né? O Brasil ama o bordão. É, pega, né? Vira meme, né, gente? Não é brinquedo, não, né? Não é brinquedo, não. Você já teve uma ideia brilhante de novela? Assim, ai, nossa, isso daria uma novela ótima. Ah, vira e mexe, vira e mexe. Vira e mexe, a gente ouve umas histórias e fala meu Deus, isso daria uma novela muito boa. O que que… eu tava… Eu tava ouvindo uma história, o que que me contou isso? Ele falou algumas… Ai, que chique. Não, é… Ah, um moleque amigo dele que pegou a madrasta, que era viúva. Aí ele me contando isso, eu falei… É super possível. Isso daria uma novela muito forte, muito boa. É super possível. Daria, né? A gente lembrou de cada Glauços de Família, né? Pegar o namorado da própria mãe, né? Nossa, a gente também era muito muito interessante. Namorado da própria mãe, né? Safada, Camila. Aquela da Juliana faz pegar boleira. Isso, Dona do Pedaço. Uma safada também. Dona do Pedaço? Verdade Secretas 1, que a menina pegava um cara da mãe também. Tudo safada! Horrível! Verdade Secretas, né? Aham. Enfim, já… esse aqui é pra poucos. Comprou um CD ou trilha sonora de alguma novela? Tenho, de Malhação tem todos. Até hoje. Batata, Malhação todo mundo tem. Malhação era mais jovem, né? Era marjoristiano, aquela época, marjoristiano. Eu posso tentar te esquecer. Amiga, você já comemorou quando reprisou a novela no Vale a Pena Ver de Novo? Óbvio, comemorei agora com Cravo e a Rosa muito. Ah, e a favorita, menina? E a favorita, que maravilhosa. Patrícia Pilar. Ai, que delícia, adoro, Cláudia Raya. Lenda, lenda, Cláudia Raya. Chique! Eu falei, Cláudia Raya não tá… Acho que tá! Achei bem, mas ela é chata nesse, hein? Um beijinho doce. Ela tem cabelo curtinho também. Mas tá insuportável, lembro. É porque ela é meio confusa, né? Ela… Ai, mãe… Não sei se minha mãe é ruim ou é má. Mas no fim, ela pá na mãe! Não corram, dá spoiler, né? Ai, nossa, né, gente… E spoiler de uma novela que já passou. É, não dá. Às vezes, eles botam uma diferenciada. É, assistiu uma novela da primeira até a última semana? Cara, eu acho que Avenida Brasil… Eu acho que muitas, gente. Sem perder nada, nada. Eu acho que muitas, eu não perdia nada. O que que eu vou ganhar? Você é uma noveleira cinco estrelas. O que isso significa? Grande coisa também, né? Não tem prêmio nenhum. Cadê meu prêmio? Cadê minha sexta básica? Muito obrigada por ter participado do De Vê. Já acabou, amiga. É curto! Gente, eu tenho tempo de internet, é papo. Toda terça aqui no canal Humor Multishow, Tem De Vê. A gente recebe um convidado especial pra poder comentar de novo. Elei que toda segunda-feira acontece no canal do YouTube da TV Globo. Se inscreve nos dois canais do da TV Globo. Aqui no Humor também, ativa as notificações. Cansou, Ruth? Ô, Raquel. Se inscreve no canal aquela coisa toda… Eu quero ser a vilã, né? Por favor. A gente se vê na semana que vem. Beijo! Beijo, tchau!